Recentemente, agora, você falou com até uma pessoa que estava querendo entrar no DNA da aprovação, você falou com ele de uma maneira que eu guardei suas palavras. Você falou sobre comprometimento e que você aprendeu isso comigo. E, assim, aquela sua fala me marcou muito. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre aquilo, sobre a diferença de... Como é que é? Eu não lembro, como você falou, que eu te mostrei que o caminho do comprometimento que era o caminho que ia te levar para onde você queria. Que não era, tipo, uma aula aqui, outra aula ali, um macete aqui, ou um PDF, que o negócio tinha que improvisar, o buraco é mais embaixo. É, exatamente isso aí. E eu, quando eu saí daquela fase lá da DJ, que eu estava na ativa, ali tocando e tal, tocando, tocando, mas sem material, sem nada, sem um método. Essa é a palavra certa. Sem o método, cara, eu não estava conseguindo desenvolver nada mais. Mas, nem relacionado à harmonia, nem à questão de tudo, né? De tudo que o DNA me propôs, eu vi que não tinha mais a saída. Foi onde eu tinha feito aquela aula com você e voltei a te ligar para mim, na verdade, comprar outras aulas daquele tipo. Falei, já que eu estou distante, que a gente deve dar aula online também, eu vou tentar comprar essas aulas à distância. Estou especificando algumas coisas, né? Até te falei da MPB, da Costa Nova, da Harmonia e da Edificada. Falei de escala, de improvisação e tudo também. E isso, algumas vezes, não sei se você lembra. Eu lembro. Quando você anunciava, foi na época que você começou a divulgar o DNA. Eu nem sei se nessa época já tinha aluno ou como é que estava, mas eu tentei várias vezes, cara, comprar umas aulas por fora. Eu achei que, na verdade, o conteúdo que eu tinha daria para estudar, né? Mas foi onde eu percebi que o conteúdo que eu tinha, cara, estava muito incompleto. Estava muito cheio de lacuna. Até você que me mostrou isso aí. Estava muito solto. Eu achava que sabia os intervalos, mas, na verdade, que me perguntasse, eu não sabia responder. Eu achava que sabia a cifra, cara, mas também na hora do vamos ver ali. Então, eu estava sem comprometimento nenhum, cara. Você entrou no DNA sem saber. Como é que era? Você não sabia? A gente viu desde intervalo, né? Foi. Exatamente. Do zerinho ao lado, intervalo. Você, acho que foi o aluno do DNA que conseguiu, que começou, assim, mais da base mesmo. Começou mais da base. E é interessante, né? Porque isso aí é um medo de muitas pessoas que querem entrar no DNA, que falam assim, ah, mas eu não sei se isso é para mim, porque vai ter que aprender as coisas, eu nunca estudei, não sei o quê. E esse foi o seu caso. Você entrou lá para fazer. Você entrou lá para botar a mão na massa, para ver campo harmônico, para ver intervalo, para ver formação de acordes, para tocar os acordes e chegar a improvisar sem pensar em casa. Então, quer dizer, é um negócio que realmente foi uma evolução, né? Foi um salto. Na sua vida foi um negócio impressionante. Eu fico impressionado quando vejo o salto que aconteceu com você. Eu fico impressionante. Eu fico impressionante. Eu fico impressionante. Eu fico impressionante.